O Cego Achou Sua Visão O mudo encontrou sua voz Alguém tocou seu coração O morto fez ressuscitar E o ano em meus pulmões foi dado por me amar Minha vida aos seus pés quero entregar O homem que andou no mar Pra tempestade acalmar A filha me fez reviver Um Deus morreu pra me salvar E o ar em meus pulmões foi dado por me amar Minha vida aos seus pés quero entregar E o ar em meus pulmões foi dado por me amar Minha vida aos seus pés quero entregar Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Eu te pego tudo Eu te pego tudo, Senhor Eu te pego tudo, Senhor Eu te pego tudo, 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 eu te pego tudo Eu te dou essa canção Te encerro o coração Que te ama Eu te dou essa canção Te encerro o coração Que te ama Eu te dou essa canção Te encerro o coração Que te ama Eu te dou essa canção Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Eu te dou essa canção Te entrego o coração Que te ama Eu te dou essa canção 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 Para a tempestade acalmar A filha aqui fez reviver Um Deus morreu para me salvar E o ar em meus pulmões foi dado Para me amar Minha vida aos seus pés Quero entregar E o ar em meus pulmões foi dado Para me amar Minha vida aos seus pés Quero entregar Vem lá meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar Sem esse poder Oh 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 Eu te dou, eu te dou Eu te dou, eu te dou Eu te dou Eu te dou Eu te dou, 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 eu te dou Muito mais você não tem noção do que Deus vai fazer Você não tem noção do que Deus está preparando pra você Eu te dou, eu te dou Esse ciclo acabou Nós não vamos mais olhar pra trás Ei, Lagoinha Um novo ciclo começa hoje Senhores, apague as lanternas Eu te dou, eu te dou Esse é o hino dessa geração Vamos lá, Jesus é rei, Jesus é rei Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Amém Quanto são prontos pra celebrar o nome de Jesus aqui? Amém Então vamos Reclare conosco Pra te brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Você tá pronto pra celebrar conosco? Então comece, vamos assim, com as palmas assim Aumenta o volume da sua voz e grita nessa noite Vamos Um, dois, três Jesus é rei Me conquistou Me conquistou Me libertou Vamos, Máximus Jesus é rei Jesus é rei Me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei Jesus é rei Me conquistou Me conquistou Me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Aumenta o volume da Vamos mandar o mundo Vamos mudar 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 o mundo Esquecer De quando Você trouxe Libertação Um êxodo Ao meu coração Me encontro Liberto E abri o mar Pra eu passar E haver O Deus que luta Por mim A vitória está em ti Aleluia Aleluia O Deus Que abriu o mar E me fez Atravessar Aleluia Aleluia De ti a nuvem O sinal que comigo Está A noite O fogo A luz Que guiará Aos meus pés Me encontro Liberto E abri o mar Pra eu passar Vamos, Máximus Pega a tua mão Nesta noite Diga Amém O Deus O Deus O Deus que luta Por mim A vitória está em ti Aleluia Diga O Deus O Deus que luta Por mim A vitória está em ti Aleluia Aleluia O Deus que abriu o mar E me fez Atravessar Aleluia Aleluia Onde estão os inimigos do Senhor Como Máximus Vamos celebrar Nesta noite Faça um barulho de festa Sai do teu lugar Bate palma Ei Essa é a hora Que o Senhor preparou Para te adorar A Ele Nesta noite Celebre Celebre Você Você entrou no meu Egito E me pegou pela minha mão Até a terra prometida Me guiou em libertação Como eu poderia esquecer Eu vou cantar sobre o que fez Pra sempre a morte foi vencida Pelo poder do seu amor Você entrou no meu Egito E me pegou pela minha mão Até a terra prometida Me guiou em libertação Como eu poderia esquecer Eu vou cantar sobre o que fez Já sempre a morte foi vencida Pelo poder do seu amor O Deus que luta por mim A vitória está em ti Aleluia Aleluia Diga Aleluia O Deus que abriu o mar E me fez atravessar Aleluia 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 Você, você entrou no meu Egito e me pegou pela minha mão Até a terra prometida me guiam em liberação Como eu poderia esquecer que eu vou cantar sobre o que fez Sempre a morte foi vencida pelo poder do seu amor Do seu amor, Jesus, nós fomos libertos, nós fomos sarados, nós fomos curados Ei, Máximos, ergam a adoração dessa noite, façam barulho, chame a atenção do Deus vivo Ele nos alcançou, Ele nos libertou Aleluia! 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 Dos meus medos me salvou E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus Se você também é filho de Deus, declare isso nessa noite Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci E sua família Deus tem sangue em mim Vamos lá, Márcio, levante sua voz e declare E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus Oh, 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 oh Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou, me resgatou E agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abri o mar Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do meu Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do meu Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do meu Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do meu Eu não sou mais escravo do meu E eu não sou mais escravo do meu Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou, me resgatou, me resgatou e agora posso cantar, eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar, abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Grita isso nessa noite, Máximos, grita. Me resgatou e agora posso cantar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meu. Diga isso aí, eu não sou, eu não sou mais escravo do meu. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do meu, eu sou filho de Deus. Filho! 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 Que corre para o mar O vento que abre o caminho É você 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 É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Espanto com o peso da tua água Mais perto da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Vamos! Então me tira o medo É você É você É você É você Mas a fechada É você É tudo sobre você A tempestade A tempestade É você 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 E o que me faz trever as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto Mais perto do monte Mais perto da face Mesmo com o peso da dor Mais perto Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O medo vai me derrubar Me faz entender o medo Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vou subir Eu vou subir o monte Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou subir o monte 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 Só tenho, só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida e eu sou Sou totalmente Deus Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor E eu sou Sou totalmente teu E fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um, ser um, ser um Ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Somos um com você Somos um com o Senhor O Senhor nos trouxe nessa noite Não somente para um culto de homens Não só por uma simples reunião Ele nos trouxe Para nos assentar as mesas Nos trouxe Para fazer cada um de nós Uma recriação Uma nova história Um novo tempo Para cada um de vocês Deus escrevendo Algo novo Algo poderoso Algo que vai transformar a tua vida Foi isso que foi gerado durante todos esses dias Para receber cada um de vocês Se vocês estão aqui É porque o Senhor tem algo Do céu Para falar e tratar Cada um de vocês Algo que vocês estão necessitando Algo de que vocês estão precisando Quando estávamos ali louvando O que o Senhor dizia era Eu estou chamando a mesa Para tirar o medo do coração de cada um deles Aqui nessa noite Eu estou curando Sarando as feridas As feridas que eram paternas De orfandade Feridas de rejeição Hoje o Senhor está tratando Está curando homens Está curando filhos Está curando famílias Há uma geração se levantando Uma geração Que decidiu Subir o monte Para se assentar E ser um com o Senhor Ser um com o Senhor Ser um com o Senhor Nós somos um com o Senhor E pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna E pra onde eu irei Grita isso Palavra Pra onde Pra onde eu irei Só temos você Só tenho você Deus Palavra Que eu sou Sou total Totalmente Deus Fui encontrado Pelo Teu amor Pelo Teu Amor Eu sou Sou totalmente Deus E fui Contemplado em Ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Aleluia Aleluia Você pode glorificar Deus Seu lugar Mais 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 É só isso que você tem Pra dar ao Senhor É mais meu irmão Você pode ser grato Você pode ser grato Por tudo que Ele Por tudo que Ele tem Feito na sua vida Você pode ser grato Por as pessoas Que Ele colocou Sobre a sua vida Pra que você ame Para que você Para que você possa Saíram dos seus Saíram dos seus lares Dos seus trabalhos Que vieram pra cá Pra adorar Ao único e verdadeiro Senhor E a palavra diz Que adoradores Adorarão Em espírito E em verdade E eles são Verdadeiros E se eles são Verdadeiros Cadê eles Nesse lugar Você pode viver O seu pleno potencial Como um homem Nessa terra Você foi chamado Pra isso Desde o Gênesis Cada homem Tem um propósito Tem um chamado E eu e você Mais do que nunca Somos a resposta Para a humanidade Que tanto clama Por homens Que decidem Fazer uma nova história Dar novos passos Nós somos aqueles Que viemos Contra uma cultura De degradação Da imagem masculina Aqueles que vão falar Dos princípios de Deus Através do amor Do vigor E da energia Que é a palavra Poderosa do Senhor Pra cada um de nós Assim como um ferro Afia Ou um ferro Assim É o homem Que afia O seu amigo E assim Nós estamos aqui Unidos Um pra afiar O outro Um encorajar O outro Um fortalecer O outro Então se você Tá aí Do lado de um amigo Seu aí De um homem Desse Um homem de Deus Dá um soquinho Pra ele E diz Você tá no lugar Certo Na hora certa No momento certo Pra cumprir O propósito Divino De Deus Que é A certeza Pra minha vida E pra sua vida Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Sejam muito bem-vindos Máximos Sejam muito bem-vindos E eu preciso dizer Quem você é Porque eu sei Quem eu sou E quem eu sou E quem você é Então nós somos Máximos Beleza? Então quem somos Máximos Quem somos Máximos Tá fraco Meu irmão Bota esse pulmão Enche ele de ar E diz Quem você é Na realidade Faz o céu Até o inferno Tremer Quem você é Máximos É isso Aleluia Glória a Deus Aleluia Que tempo precioso Nessa noite Que bom estar aqui Com vocês Aleluia A vida Pra cada um de nós Que você chega aqui E olha e diz assim Eu vou só pra um culto de homens Não, não é isso Não Você pode se assentar aí Já pode se assentar aí Não é só um culto de homens É algo que a gente vai trabalhar Hoje aqui Sobre a vida de vocês Algo muito poderoso É um tempo muito precioso Que você vai ter aqui Hoje já chegou aqui Pastor Lucas Galdino Já tá aqui Pra trazer uma palavra poderosa Pra cada um de nós Vai ser uma bênção Ok? Irmãos Aquece teu coração Que só tá começando O tempo vai ser muito precioso Muito poderoso Não deixe escapar nada Nenhum segundo aqui Sobre a sua vida Então queridos Vamos lá Eu preciso dar alguns avisos aqui Então pra isso aí Eu vou chamar o Vaguinho aqui Eu chamo o Vaguinho aqui Vaguinho Cadê ele aí? Vaguinho, chama aí A galera aí A gente vai fazer o seguinte Preciso de três homens aí Dois? Então são dois homens Culto de homem é assim Culto de homem é diferente Culto de homem tem tarefa Tem surpresa pra vocês Tem carro Tem café colorido Tem tudo isso aqui Então se prepara Porque é tudo diferente Então queria que você Viesse comigo aí Vambora gente Tá gravando aí Vamos lá Vambora Vamos aí Bora Preciso de dois homens aí É isso Vaguinho Fala comigo Me ajuda Som Fala galera Tudo bem? Boa noite Boa noite Boa noite galera Amém Boa noite galera Amém Glória a Deus Cadê dois corajosos aí Dois corajosos Dois corajosos Vem que vem Vem rápido Dois aqui Dois primeiro chegou Foi Depois vou chamar mais dois Já foi lá E fica pra próxima Fica pra próxima Fica pra próxima É aguarda aí Aguarda aí Vem cá Vem cá E aí Vazos Tudo bem meu irmãozão? Rapaz Bora Vem que vem Tá com a saúde em dia Tá com a saúde em dia Irmão Produção Traz a surpresa aí Por favor Segura pra mim aqui É irmão Bota um na frente De cada um aí Por favor Segura aí um pouquinho Segura um pouquinho Segura um pouquinho Segura não irmão Pera aí Você mexe Mexe não Galera Homem gosta De demonstrar força Né Homem tá Tem uns caras aí Que chegam aqui na igreja Como é que chega? Agora é a hora Se bem que esses aqui Não estão Mas vamos lá Vamos pra cima Galera olha só Vamos fazer um exercíciozinho aqui Muito top Vamos fazer uma série de repetições Muito básica Muito tranquilinha E aquele que terminar primeiro Ou aquele que desistir O outro Continuar Ou que desistir Por último Vamos dizer assim Ganha um brinde Tá fechado? Então qual é o exercício? Qual é o exercício? Eu vou mostrar Vou exemplificar E vocês vão ter que fazer Vai ser considerado também A postura Tá? Segura pra mim Pra vocês dois Eu vou botar Só cinco flexões Cinco Tá bom? Dez Dez flexões Dez flexões E na sequência Terminou a flexão Postura 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 Atenção na postura Importante a postura Ó Flexionado o joelho Peito pra frente Esticou Dez Cinco Dez também Aqui galera Ó Vou marcar o tempo aqui Quem terminar primeiro Leva um brinde Agora olha só O brinde é sensacional Galera Boa Tá bom Ó Vamos lá Flexão Dez flexões Quando eu falar já Vai Vai Bora 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 Vamos Vai 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 Postura 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 Não Não Estica o braço Estica o braço Estica o braço Aê Galera Galera Olha só Galera Olha só Galera Vem cá A postura dos dois Não atendeu muito não Então nós vamos assim Os dois pararam juntos Vocês vão ajudar aí A decidir quem leva Fechado Fechado Vamos cá Vamos cá Ó Faz barulho Quem ganhar Vai ganhar Quem receber mais barulho Vamos lá galera Aqui Meu parceiro aqui Desprovidos de cabelo Vamos lá Boa 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 Vamos aqui Nosso parceiro Marrom bombom Aê O cara ganhou Parabéns Show de bola Show de bola Aí pro nosso parceiro Olha o brinde aqui Olha o brinde aqui Parabéns Deus abençoe a sua vida Que você seja um homem ao máximo E você use essa ferramenta em casa Não deixe pra outros Amém Fechado Tamo junto Valeu 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 Pode descer por ali Valeu Parabéns Parabéns Mais dois Mais dois Rápido Mais dois Rápido Já tem um Mais dois rápido Já vem ali Já vem ali Vamos lá Rápido 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 Vem 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 Já sabe qual esquema Já chegou aqui Chegou aqui Vamos lá Vai Fica aqui Fica aqui Fica aqui E aí Fica aqui Quem ganhar a disputa com o tio Vamos lá Flexão Viu como é que é o exercício? Vamos nessa Quando eu falar rápido Tem que ser rápido Vou contar Bora Atenção Vai Flexão Vai Flexão Oi Bora Vai Vai Aí Reto Coluna reta Coluna reta Coluna reta Braço Aê Máximos Aê Valeu Aê Valeu Meu parceiro Tamo junto Meu parceiro Fica pra próxima Agora vem Disputar com ele Aqui O parceiro Vem aqui Aqui irmãozão Vai disputar com ele Agora Não Vai disputar com ele Vai disputar com ele Vai disputar com ele Pô O cara é magrinho O cara é magrinho Vai Vai Lendo Vai 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 Ah Não Aí não Vai 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 Galera A postura desse aqui foi legal? Não tem marmelada não E desse parceiro aqui? Valeu, valeu, valeu Tamo junto aí meu parceiro Valeu meu queridão, parabéns Seja muito bem-vindo Vamos lá Vamos seguir aí Valeu, valeu, valeu Libera aí porque se eu pegar Valeu rapaziada Vamos nessa Glória a Deus Pessoal Tem surpresa pra você Você agora vai olhar Embaixo do seu banco Tem uma logo Do Maximus aí Quem achar Tem brinde pra você Ok? Ao final, você vai chegar aqui Na escadinha ali Falar com a produção E pegar um brinde pra você Tem brinde pra você E tem brinde pras meninas Que ficaram em casa Pra você levar pra sua esposa Ok? Beleza? Maravilha? Então não esquece Ao final do culto Caça o tesouro agora Caça o tesouro Ao final Você pega aqui O seu brinde Seu presente Aqui na escadinha Aqui junto com a produção Ok? Beleza? Também tem pra você Ao final do culto Um adesivo pra você Levar pra você Do Maximus Ok? Então você leva pra você É um presente nosso Pra você Pra você não esquecer De que teve aqui No culto Máximus De novembro De 2021 Então vamos lá Brinde já foi Vamos pra oferta Vai pro vídeo Então vamos pro vídeo Nós temos um vídeo Incrível Preciso que você Olhe ele Com muita atenção Tenho certeza Que ele Ele vai edificar Sua vida Assim como Tem edificado Vida de tantas Outras pessoas Do qual A história Desse garoto Né? De que ele Veio até mim Conversou comigo Eu falei Cara Você precisa Testemunhar isso As igrejas Precisam saber Do que aconteceu Com você Desde o Maximus Camp Então é impactante O que vai ser falado Preste muita atenção E que ele Também edifique A sua vida Como edificou a minha Meu nome é Rafael Tenho 36 anos E eu vivi Um novo começo No ano de 2020 Eu tive muitas perdas Perdi Meu pai Perdi um pastor Que eu cuidava dele Que era como um pai Pra mim E logo depois Eu perdi Uma tia minha Eu já não tava Aguentando mais Viver De tantas perdas Procurei muita gente Pra poder me ajudar E todas elas Ninguém quis me ajudar E uma vez Eu peguei O meu carro E Tomei uma decisão Que eu ia tirar A minha vida E no dia Que eu fui pra tirar A minha vida Chegou uma notificação Da Que a Lagoinha de Niterói Estava ao vivo No Instagram E naquela hora E Encostei o carro No acostamento Da Dutra Quando encostei o carro Eu fui ver O culto E naquele domingo De manhã Que tava pregando Era o pastor Janderson E logo no finalzinho O pastor perguntou Quem queria ter Um novo começo E eu escrevi lá E aí entrou uma pessoa Que faz parte Da Lagoinha de Niterói E ela me chamou No direct E começamos a conversar E ela perguntou Se eu queria vir No culto à noite E quando eu vim No culto à noite Ela me recebeu Com mais um voluntário E eu assisti o culto E naquele dia Eu entreguei a minha vida Para Jesus Deixei todos os meus títulos Porque eu venho de outra Vinha de outra Da minha nação E eu falei assim Eu falei para Um voluntário aqui Eu falei Eu preciso conhecer Jesus Porque a minha vida inteira Eu só servia religião E foi quando eu comecei a frequentar A Lagoinha de Niterói Só conseguia vir no domingo De manhã Porque era a minha folga Durante a semana Eu não conseguia vir Mas assistia online E uma vez O pastor Felipe Falou sobre o Máximos E eu falei assim Eu vou lá fora Procurar me informar Sobre esse negócio De Máximos E eu fui lá Tinha um rapaz lá fora Foi até o Carlos Acho que se não me engano Ele me atendeu Eu falei com ele Como é que eu faço? Aí ele falou assim Você precisa pagar uma parte E eu falei para ele Poxa, mas eu só tenho Cem reais no bolso E ele falou Não, você pode Pagar cem reais E para você poder Garantir tua vaga Eu falei Tudo bem Passou alguns dias Eu sofri o meu último Acidente de carro Onde um cara Entrou na contramão E ele me bateu de frente Só que ele conseguiu acabar Com a lateral do meu carro toda Meu carro ficou parado Quarenta e cinco dias Chegou o dia de pagar A outra parte E eu não tinha como Vim para a Lagoinha de Niterói Para pagar E aí Um amigo foi Me ofereceu o carro dele Eu vim Paguei E desde o dia que eu paguei Eu comecei a gerar O máximo dentro de mim Falei assim Minha vida vai mudar Nesse acampamento E quando chegou Sexta-feira Eu embarquei Vim sozinho Não conhecia ninguém No máximo E eu fui para o acampamento De homem sozinho Conversei com algumas pessoas Lá no máximo Os jovens Passei a minha história De vida para eles No almoço Acho que foi de sábado No último dia No último dia do Máximus Foi o dia que eu fui ficando mais angustiado Porque eu achava que Deus ia falar comigo De muitas formas Mas não esperava dele falar comigo Ele falou comigo E no último dia No último culto Eu me saí de dentro Do Onde estava acontecendo o culto E fui para fora Me isolei Fiquei sozinho Fui conversar com Deus Ali eu chorei E falei para ele Deus eu vim para esse acampamento Todo mundo estava zombando de mim Onde eu moro As pessoas estavam zombando de mim Falando que eu era maluco Que eu era louco De estar vindo para Para esse acampamento Eu preciso que o Senhor Faça algo na minha vida Após isso o culto encerrou Fui arrumar minhas malas Para mim vir embora E quando eu desci Tinha alguns ônibus na parte de baixo E uns ônibus na parte de cima Aí eu subi Cheguei lá Tinha uma pessoa Um rapaz em pé Atrás No bagageiro do ônibus E eu falei assim Amigo Boa tarde Esse ônibus vai para Niterói E ele falou assim Esse ônibus é o seu Pode subir Me dá só as malas Que eu vou guardar E nisso eu dei as minhas malas para ele Subi no ônibus Aí eu fui dormir Nisso que eu dormi Meu telefone deu ar Eu liguei para o meu irmão Falei assim Irmão vai me buscar Que eu estou indo para Lagoinha de Niterói Quando meu irmão me ligou Ele disse Rafa estou há 10 minutos Da Lagoinha de Niterói E eu falei assim Para ele assim Tá bom vou ver onde eu estou E te falo Quando eu abri o GPS No meu telefone Eu vi escrito Iguaba Fiquei desesperado Comecei a gritar Para, para Para esse ônibus Para esse ônibus E os homens Que estavam andando Daquele ônibus Da Lagoinha de Cabo Frio Começaram a falar O que houve O que houve Eu falei Cara Vocês estão me levando para onde Para esse ônibus Eu moro em Alcha Eu tenho que ir para Lagoinha de Niterói E começou aquele ônibus Eles começaram a brincar comigo Me chamando de Jonas Que eu embarquei errado Não sei o que E eles pediram Me contar a minha história lá Nisso que eu estou contando Minha história para ele Relatei para ele Todas as minhas perdas Tudo que eu perdi Roubo do meu carro E fui falando para ele E eles começaram a chorar No ônibus E falaram assim Cara Tu vai contar teu testemunho Na Lagoinha de Cabo Frio Contei meu testemunho Na Lagoinha de Cabo Frio Acabei de contar meu testemunho Falei assim Cara Eu só sabia Como é que eu vou embora E no meio do Máximus De Cabo Frio Eu tinha um rapaz Que ele mora em Nova Iguaçu E ele falou assim Você vai comigo Eu vou te dar carona Que eu moro lá Aí cheguei em casa Todo mundo perguntando O que que houve Não sei explicar Não me pergunte Que hoje eu não consigo Explicar nada para vocês E eu vou te falar Eu vivi realmente Algo sobrenatural na minha vida As mesmas pessoas que falavam Que eu era louco Por ter Tá vindo na Lagoinha de Niterói Vieram falar comigo Rapaz Que lugar é aquele Dá para perceber Que tua vida mudou E Deus falou no meu coração Que ele não assusta Ele surpreende Porque se ele assustar Ele afasta Surpreender Ele atrai cada vez mais Para perto dele E Jesus mudou a minha vida Ele mudou a minha história E eu sou esse aqui hoje Graças a Primeiramente a Jesus E depois a todos Da Lagoinha de Niterói Aleluia Que testemunho lindo Cara Rafael tá aí Cadê o Rafa? Levanta aí Rafa Ô Rafael Você pode aplaudir Glorificar o homem do Senhor Pela vida do Rafael Por tudo que ele tá fazendo Assim como foi feito Na vida do Rafael Assim pode acontecer Na vida de muitos Outros homens Deus é poderoso E opera milagres Na vida de cada um Basta você ter O coração sensível Liberador a ele Para que o Espírito Santo De Deus Mova E faça acontecer Aquilo que era Trágico Aquilo que era Derrota Aquilo que tava tendo Desígnios de morte O Senhor Traz a vida Traz a luz Traz restauração E transformação Sobre a vida dele Louva a Deus Cara Pela tua vida Valeu Rafa Tamo junto Vamos pra cima E agora Na Lagoinha de Niterói Nós temos Chegando em um momento Muito precioso É um momento De alegria Pra cada um de nós É hora De falarmos Dos dízimos Da oferta E aí Cadê a alegria Da Lagoinha Niterói Não podia ser diferente Oferta Oferta pro Senhor E dizimar ao Senhor Não se trata De uma obrigação Se trata De adoração Se trata De entrega Semear no reino É uma entrega De total obediência De amor De fidelidade De honra Ao Pai Eu gostaria De compartilhar Uma palavra Muito rápida Com você Em Lucas 5 de 4 a 7 Que diz assim Tendo acabado De falar Disse a Simão Vá para onde As águas São mais fundas E a todos Lancem as redes Para a pesca Simão respondeu Mestre Esforçamos Os barcos Ok Ao ponto de começarem Afundarem Afundarem Gente olha só Uma direção Foi dada a Pedro E uma direção E uma direção Aqui na nossa igreja É para que nós Venhamos ter Novos começos E que cada Completamente Tem o Pixi Tem o Pixi Tem a transferência De conta E você pode estar Aí Então não deixe De ofertar Não deixe De dizimar A sua oportunidade De gerar Novos começos É agora Essa é a grande Oportunidade De honrar a Deus De colocar em obediência De amor De gratidão A Ele É a sua hora De entregar Para que novos começos Nós continuamos Multiplicar E a multiplicar Cada vez mais Como foi falada a palavra Assim Nós esperamos Nessa noite Que você A partir de agora Possa estar ofertando Tá bom? Eu gostaria de orar Vamos lá Pai Em nome de Jesus Toma aqui Cada um desses homens Que estão aqui Cada família representada Nós oramos a ti Pai Por cada oferta Ou por cada dízimo Entregue Pai Para que cada semente Dessa Brote A trinta Sessenta E a cem por um E que o senhor Possa fazer Pai Em cada lar aqui Um tempo de provisão Genuína E multiplicadora Que não nos falte Nada Pai É isso Que nós te pedimos Nessa noite Aquele que não tem Uma porta de emprego Que ela se abra Aquele que tem Uma causa Na justiça Nós clamamos Ó pai Opera milagre Senhor E que ela venha Senhor Em nome de Jesus Sair Para que o teu filho Pai Alcance aquilo Que ele necessita Então toma A vida de cada um De nós Para que o teu nome Seja exaltado Em todo o tempo No nome de Jesus Amém Amém E amém 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 O cego achou sua visão O mudo encontrou sua voz Alguém tocou seu coração O morto fez ressuscitar E o ano em meus pulmões foi dado por me amar Minha vida aos seus pés quero entregar O homem que andou no mar Pra tempestade acalmar A filha me fez reviver Um Deus morreu pra me salvar E o ar em meus pulmões foi dado por me amar Minha vida aos seus pés quero entregar E o ar em meus pulmões foi dado por me amar Minha vida aos seus pés quero entregar Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Meu ar, meu respirar Meu ar, meu respirar O poder que a morte venceu Agora vive em mim Agora vive em mim A ti todo eu te dou A ti, minha filha, eu te dou Eu te dou Eu te dou Eu te dou Essa canção Te entrego Um coração Que te ama Oh Tempo muito precioso Tempo poderoso de palavra Eu tô doido pra escutar essa palavra aqui do meu amigo, pastor Lucas Galdino, sobe aí Se você puder aplaudir, aplaude Com força esse meu amigo aqui Padrão Magoinha Padrão Internacional Vamos lá, é nóis Glória a Deus, abençoe É difícil abraçar um vascaim, né irmão Fica com medo assim, né Meus queridos irmãos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Amém? Quem pode dizer glória a Deus aí? Glória a Deus Que alegria estar aqui com os irmãos Nessa noite Transmitir algo que Deus colocou No meu coração Dentro da visão que esse culto tem Que esse projeto tem Eu quero agradecer De coração, pastor Jorge Deus abençoe Que é o líder aqui Na pessoa do nosso querido Pastor Felipe Valadão Que é um amigo que tenho Essa igreja é um local Em que construir amizades É uma igreja que inspira a gente É uma igreja que cada dia que a gente vem aqui É uma lição nova Pra gente que agora eu sou pastor local É sem sombra de dúvida É sempre bom vir aqui E falar pra homem, meu irmão É sem sombra de dúvida A classe que eu mais fico em pai Porque Homem não tem frescura, né Pelo menos os daqui Amém? Em nome de Jesus E os homens da Lagoinha ainda mais Glória a Deus Eu acho que eu nunca contei isso aqui Mas Eu sou Assembleano, né Raiz Ministério de Madureira Tem gente que não acredita nisso Sou assembleano E duas igrejas que falavam pra mim assim O dia que você foi na Lagoinha Lagoinha é boate Lagoinha é igreja de Aue Lagoinha É a primeira vez que eu vim pregar na igreja da Lagoinha Que era no outro espaço ainda Fiquei encantado Com a forma que eu fui tratado Com as pessoas que eu vi Com a atmosfera da igreja Com o jeito dos pastores E vi que realmente Fizeram um marketing Foi um fake news, né Que essa igreja Tem sido Sem sombra de dúvida Uma das igrejas mais relevantes Para essa nação E eu disse Fala glória a Deus aí Em nome de Jesus E hoje estava conversando isso Com o pastor Leandro ali O que Deus tem feito nesse lugar E com as igrejas, né Da Batista Lagoinha Estive agora em Cabo Frio Um trabalho de homens lá também Então assim Às vezes o pessoal Cria alguns estigmas Mas essa igreja É uma igreja top E a segunda igreja Que eu fui pregar Que é a igreja Bola de Neve Na minha cabeça De assembleana Assim Retrógrado Às vezes O dia que eu me falava Para que esses maconheiros Querem ouvir de mim, gente? Porque na minha cabeça Lá só tinha maconheiro E negro tatuado E hippie Paz e amor E pique Floyd E tal Aquela frequência Aquela coisa assim Cara, cheguei na igreja Em Curitiba Uma enorme igreja Fiquei encantado Com a educação Com que fui tratar Eu tive até que desabafar lá, né Até aquela prancha assim De surf e tal Falei, irmãos, primeiro Eu vou confessar um pecado Cheguei a chegar aqui Ver só roqueiro E negro fumando maconha O que que é isso? Vocês são normal Então, às vezes Vem-se algumas coisas Para nós A respeito de algumas igrejas Que são paradigmas Que precisam ser quebrados E essa igreja Eu tenho visto Esse trabalho de homens Que inspira A gente que também Trabalha com isso A acreditar Que Deus está trazendo Para a nossa nação Para a nossa pátria Um avivamento Na vida dos homens Um avivamento Que vai causar Transformações Revoluções Diga aleluia aí, irmão Quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia aí? Abra sua Bíblia É, o tecladão Agora foi internacional, hein? Aleluia Alex, né? Tem filho, Alex? Quantos? Não Um Vai vir seis, irmão Em nome de Jesus A igreja fala amém? Amém Não, vou repetir A igreja fala amém? Amém Seis filhos, meu irmão Vai ter que comprar uma Kombi Aleluia Glória a Deus Abra sua Bíblia Livro de Esté Livro de Esté Livro de Esté Capítulo de número 2 E eu quero ler O versículo De número 5 Esté Capítulo de número 2 E o versículo De número 5 Mandou um abraço Não sei se o Filipe está acompanhando lá Mas leve o meu abraço Jorge Pastor Filipe Se você estiver acompanhando Esse grande homem de Deus Um jovem pastor E que tem feito a diferença, né? Acompanhando agora Foi o último fim de semana O aniversário do Filipe, né Jorge? Foi o último agora, não foi? Que festa, irmão Não sei se é carência dele, né? Gosta de foguete Os negócios sim, né, rapaz? Que que é isso, irmão? Que alegria essa igreja De celebrar o aniversário do pastor Que isso possa Durar por vários anos Aquela alegria A gente que Vê pela internet Já fica feliz Com tudo que acontece, né? Que bom Deus abençoe Nosso querido pastor Filipe Onde ele estiver Deus possa estar guardando A vida dele Diz assim a palavra do Senhor Versículo 5 Do capítulo 2 Havia então Um homem judeu Na fortaleza de Susã Cujo nome era Como é que chamava? Madoqueu Filho de Jair Filho de Simei Filho de Quis Homem beijamita Que fora transportar De Jerusalém Com os cativos Que foram levados Com Jeconias Rei de Judá O qual transportaram Nabucodonosor Rei da Babilônia Este criara Adassa Que é Esté Filha do seu tio Porque não tinha pai E nem mãe E era jovem Na igreja Que o Senhor Que o Senhor me colocou ali Sem sobredudo O trabalho de homens Na nossa igreja Tem sido Um dos carros-chefes Ou o carro-chefe Da nossa igreja E lá a gente colocou O nome de Zé Boleto Que é os pagadores de contas Aleluia Os caras que tem tesão Em código de barra Sabe irmão Não pode vir uma cota Aleluia É nós Porque na Assembleia de Deus O nome certo É varões né Não sei se você já escutou Esse termo Mas parece que varões É meio ambíguo assim Fica um negócio né Parece que é um tanto De torcedor do Fluminense Meio de sunga Assim encontrando um a outro Encontro de varões Tá alô Sai pra lá irmão É estranho né Aí a gente colocou Zé Boleto Porque nós estamos vivendo uma época Que a gente está precisando De despertar em nós Que estamos vivendo uma época De homens casquinhas Homens feridinhas Homens denenzão da mamãe O cara que a qualquer momento Quer uma chupeta E a gente tem uns pré-requisitos Lá no Zé Boleto Homem que é homem A cada cinco minutos Dá três coçadas no saco É nós É É Eu não confio em homem Que lava a mão Toda vez que mija irmão Eu não confio Seriedade Eu não Não confio Seriedade Não dá pra confiar Tem preguiça O cara fica na fila Pra lavar a mão No banheiro Vai embora irmão Ó Baza Eu não confio em negro assim Sabe Agora assim E aí Esses pré-requisitos A gente tem lá O cara que usa roupão Depois sai do banho Isso é louco irmão Dá um nó no roupão Roupão O simblão Do flusão Lá assim no roupão Cê é louco Não pode irmão Tem coisa Assim Tem coisa que não funciona pra mim Sinceridade Tem coisa que Eu se eu sair dele Não funciona Por exemplo Cachecol Eu tenho um trauma Se eu lançar um cachecol Eu já Cê é louco Salvo Tricolor Paulista Amado Não dá Não combina Comigo Acho que tem coisa Que é Pra gente ser mais firme Ah Eu vou tomar meu café De manhã Granola com mamão Ah Eu quero é Baker Irmão E meter leite condensado Em cima É nóis Aí tem o nível hard O cara que vai no Instagram Põe lá assim Pai de pet Cê é louco irmão Pai de pet Eu não confio em homem Que ama cachorro demais Demais Tô falando que Você não pode amar não Tô falando que Esse cara que beija Na boca de cachorro Cê sabia que cachorro Não usa papel higiênico? Cê entendeu O que é que desenha irmão? Tô lá Vem cá nenenzinho do papai Vai beijar sua mulher irmão Cê é louco Tu tem coisa que nesse tempo Eu sou de uma época Que no colégio A gente era treinado a ser macho Moleque te xingava Fim de uma égua Meu pão te carrega Lembra dessa? Era assim? Era assim? Já falou essa lá? Era irmão Não tinha negócio de bullying Viado 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 na verdade Era as vezes até um elogio Você tava jogando O cara deu aquele toque Assim que você ficou cara a cara Com o colégio Aí viado Quer dizer Valeu cara Cê é top Não era assim? Tempo que você não via E aí viadão E aí viadão? Fala aí maluco Era assim Hoje Tá tudo frufru Hoje tem cara que tá comprando condicionador Pra passar no pé do nariz Irmão Uma frescura aiada Nosso deus Estreizinho É o hipermetro sexual Que tá acima Que é o cara que não é baitola Mas tem alvará pra funcionar Se quiser Pode ir E vivemos numa época Preste atenção Nisso aqui Nós temos sem sombra de dúvida Na nossa cultura Uma cultura da orfandade De filhos que foram criados longe dos pais E filhos que são criados com pais E mesmo assim Pais ausentes Gente que tem filhos Mas não entende que essa missão Ela é uma das coisas mais primordiais Na nossa vida E pra gente começar Essa história você conhece melhor que eu Esté Um livro Que você Vê no início desse livro Uma perseguição contra o povo de Deus Quase todo livro da Bíblia Tem um Vascaim derrotado Já viu isso? Aqui nós temos um Amã Amã Que vem do hebraico São Januário Que é Vascaim derrotado E o Amã E o Amã é um homem Que persegue o povo de Deus O Amã é um homem Que quer matar o povo de Deus Aí você conhece a história Eu vou resumir aqui E aí Esse livro começa com um rei Dando um banquete E querendo apresentar a sua mulher Pra todo mundo ver Que pra ele é o seu maior tesouro Mas a mulher não quis ir Porque tem mulher que pirraça Fala a verdade irmão A mulher falou Eu não vou E não foi Tem dicas mulher nossa Ativa o modo pirraça A sua não ativa Se a sua mulher nunca pirraçou com você irmão Vou orar aqui pra ela pirraçar Pra ficar normal igual a minha Aleluia A mulher não foi Vasti ou vasti Mas também ela soma da história Porque a mulher pirracenta Não faz história nunca Ninguém vai contar a história Da mulher que pirraça E o homem fica solteiro Aí dá a ideia pra ele Vamos fazer um concurso Aquela moça que ia agradar mais o senhor Ganha o concurso O senhor casa com ela E quem ganha? Esté Primeira Miss Mundial Da igreja Por isso nós somos bonitos Aleluia Nós temos pé de gripe Pra ser bonita A primeira Miss Mundial É nossa Aleluia Flamenguista Primeiro lugar Oh glória Mas a gente vê a Esté Esquece e esquece de olhar Que a Esté O que eu quero falar Porque no final Se for explicar Se for um negócio Se for um negócio trágico Proteção Provisão E direção E direção A gente vai perceber Que a gente vê Que a gente vê a Esté Eu vou fazer aqui Eu vou fazer esse convite Mas não vejo Mas não veio mais beleza Em casa não funciona Aleluia Glória a Deus Fábrica de profetas Aleluia Você precisa desmistificar da sua cabeça Que filho é caro Primeira coisa irmão Nós estamos vivendo Uma época de homens Que não quer ter filho E as vezes Esse amor pet tem crescido Porque o pet é de boi O cachorro você pode chutar ele Chamar que ele vem Agora filho não Filho exige amor Filho exige responsabilidade E se tem uma coisa Que a nossa geração não quer É responsabilidade Nós estamos vivendo Uma época de homens Que as vezes Não Pastor eu tenho oito anos de casado Eu ainda tenho que fazer Algumas coisas Eu tenho A gente está curtindo uma outra Oito anos Então menino Faz menino E outra coisa Pastor meu Estou no aperto financeiro Faz o menino Que Deus muda o seu nível financeiro Recebe essa palavra O filho ele chega Com um pão na mão E com a fralda na outra Assim ó É Deus mandando meu irmão Eu não aguento essa desculpa Da nossa geração De que Ter filho é caro Quem falou que o menino Tem que estudar na escola Mais cara do Rio de Janeiro Quem falou que o seu filho Se você tiver mais de dois ou três Ele tem que comprar Só brinquedão Daqueles caros Não meu irmão Lá em Goiânia tem um cameló de Campinas Pensa num negócio top meu irmão Cem reais Você leva uma sacolada de brinquedo É nóis Tem três filhos Tem que usar a estratégia irmão Quem falou que os seus meninos Tem que usar a sua roupa de marca Meu irmão Vai na C&A E compre E partir o sucesso O que vale é a essência Que você coloca nele E não a marca que ele carrega É essência Diga glória a Deus Aí nós estamos vivendo uma época de homens Que preferem malhar Homens que preferem Às vezes só cuidar Nada contra os crossfiteiros Esse povo doido Que eu tinha um desejo irmão De querer malhar Eu admiro aqueles caras Que acordam seis horas de manhã Pra malhar Meu Deus Eu admiro E vai pro crossfit Ele joga um celta pra cima E joga uma van E joga uma Honda Bis É que estranha Eu acho aqui louco demais Uma patrola E tal Esse cara é louco E tem gente que tem animação pra tudo Mas não desperta o desejo de ser pai Eu vim aqui nessa noite Pra tratar algumas coisas do seu coração Primeiro Você precisa desejar ser pai Homens que querem ter filho É homem que querem mudar O seu nível de maturidade O seu nível de maturidade Minha esposa tem essa teoria Gente que mora debaixo da ponta Tem cinco filhos Tem cinco, seis E a gente que é da igreja Que tem um suporte Que tem a fé Que tem o conhecimento Fica nessa onda Não, um tá bom E as vezes não tem outro Porque fala assim É difícil Mas o que que é fácil, irmão? Aliás, tem algumas coisas que é fácil Emagrecer, reclamar e desistir Aliás, engordar, reclamar e desistir Três coisas fáceis Engordar, reclamar e desistir O resto na vida, irmão Tudo é difícil Aí nós estamos vivendo uma época De homens Que eu costumo dizer Que é os Peter Pan Vive só na terra do nunca Não quer amadurecer Quer ser menino pro resto da vida É os Kikão Entendeu? Nós estamos tendo os Kikão, meu irmão Que qualquer coisa Mamãe Deus me livre Dá um tapa Que tapa aí Fala, sai pra lá Kikão Homem é tapa Dá um tapa no Kikão aí Fala, sai pra lá Kikão Dando com ele aí Homem é assim Homem é na zoaça, irmão Homem é bully Bully hard Primeira coisa Primeira coisa Deseje E queira Ser um pai Abençoado E abençoador Você que ainda não tem Porque na sua cabeça Colocar a ideia Que um filho é caro Tira isso da sua cabeça Não sei se você Assistiu aquele filme Acho que foi o primeiro Que o Leandro Hasson Fez, aquilo que ele ganha Na Mega Sena E ele é rico Ele estoura o dinheiro Tudo aí Ele tem um vizinho no condomínio E o vizinho dele Tudo é no Excel Vizinho dele Aí a mulher dele chega Num tempo e fala assim É, feria ter um gordinho Doido desse jeito Do que você Que aí eu sonho em ter filho E você fica aí Tudo pra você é no grafo Porque tem homem que é assim Tudo ele põe no grafo Eu só vou ter filho O dia que eu tiver Um milhão e oitocentos e trinta e seis reais Você está atrapalhando A bênção de Deus na sua vida Porque uma criança Deu o poder de acelerar Processos na sua vida Um filho amadurece a gente Um filho faz a gente crescer Um filho trata o coração da gente Deus me trouxe aqui essa noite Pra primeira coisa Fazer gente aqui Que às vezes tem uma barreira E tem uma resistência Em querer ser pai Meu irmão Você vai ser pai É de doze De catorze De seis De três E vamos embora Antigamente Uma das maiores forças da igreja Era o evangelismo de rua E a natalidade orgânica Normal Que os veinhos chegavam mutando Porque o povo era assim Era sistemático Porque antigamente A gente não podia falar de É porque Ser irmão sistemático E ir sistemático Que fazia catorze meninos Já parou pra pensar nesse irmão Seu avô Sem recurso Sem faculdade Você não via nem Eles pegando na mão E madeira entrando Irmão O negócio ali Era terço Era não é Ué catorze meninos E eu falei pra minha avó Minha avó Meu filho Você falou Ai avó Como é que a senhora fez Esses meninos Orando Ei menino Agora Chegou Aleluia O João Aleluia O Divino O Sebastião Chegou Aleluia Mas não Madeira Então Os caras Era fera Aí o que mais Me intriga Aquela geração Sem recurso Aquela geração Sem conhecimento Aquela geração Sem tanta liberdade Que a gente tem Tinha catorze E a maioria Virou gente Aí hoje A gente está assim Uma galera Que quer recuar Não meu irmão Eu quero desmistificar isso Eu que às vezes A gravidez Da minha irmã Eu já estava quase que decidido Quatro filhos Já para quebrar esse paradigma Meu irmão Eu me li Quatro filhos Não meu irmão É benção do Senhor Primeira coisa meu irmão Deseje Queira ser um pai E quando você for Seja um pai abençoador Aleluia Deus está despertando aqui Você que é solteiro Miserável Você que é solteiro Já casa planejando Em ter menino Com dois anos De casado Três anos E vai ser benção Tira isso da cabeça Que menino é caro Meu irmão Ninguém compra uma fralda Reclamando Ninguém compra um litro de leite Reclamando É maravilhoso Porque quando você chega em casa Que você vê aqueles meninos ali É a mão de Deus Cuidando da gente Aleluia Primeira coisa Já quebra isso da sua cabeça Agora Algumas funções da paternidade Que eu vejo também Na vida desse homem Que eu e você Nós precisamos ser na vida Dos nossos filhos Um supridor De carências afetivas Eu gosto Desse Mardoqueu Que ele é presente Ela não tem pai Ela não tem mãe Mas ela tem um primo Tio Que está ali Diz Que mata a bola no peito E diz Eu vou te educar Como se fosse O seu pai Aleluia E nós temos essa função Meu filho Porque Se você for deixando Lacunas crescer Dentro do coração Do seu filho Vai chegar um tempo Que um bandidão Vai fazer convite Para ele E esse menino Vai estar vulnerável Tem pai Que não dá liberdade Para criança em nada Moleque tem 16 17 anos Você nunca deixou ele Sentar num banco Para aprender A dirigir seu carro Porque o seu carro É o seu ídolo Ninguém mexe No meu carro Aí o moleque Um dia Vem um malandrão Que fala Mas você não dirige Vou te ensinar Maluco Porque paz Precisa Ser Instrumentos De Deus Para suprir O coração Do filho Você precisa aprender isso A sua boca Ela é profética Dentro da sua casa Diga glória a Deus Se você está entendendo Isso aí Em nome de Jesus E três elementos Que eu acho que Te ajuda muito A suprir Algumas coisas Do seu filho Primeiro Aprenda a elogiar E ser intencional Com seus filhos Jesus quando batiza O céu se rasga E uma voz lá de cima Diz assim Esse é o meu Filho amado Em quem eu tenho prazer Deus fala para o mundo inteiro Rasga um elogio Para o filho dele Para o mundo inteiro ouvir E a pergunta é Você já publicamente Você já elogiou Seus filhos Você já elogiou Falar Rapaz Olha esse menino meu Que menino top Lindo Maravilhoso Sua filha Porque irmão Se você não encheu o coração Da sua filha De convicções Qualquer que tiver 12 anos Qualquer babinha de calango Leva a menina Isso que você tem que Porque tem pai Que não Aí a menina Na hora que tem 12 anos Oi princesa Princesa Que palavra que é essa Linda Nunca ouvi Não meu irmão Eu é todo dia Esté Você é linda Você é princesa Você é maravilhosa Que não vai ser Qual bebê babinha de calango Que vai arrastar ela não Em nome de Jesus Aleluia Agora tem pai Que nunca elogiou Sua boca Ela é mais profética Na vida do seu filho Do que você imagina Você precisa aprender A elogiar seus filhos Diga glória a Deus Quem está aí aprendendo Diga glória a Deus Glória a Deus Aí Outra coisa irmão Precisa aprender A abraçar E acariciar seus filhos Nós vamos ser um pai Como o pai do filho pródigo Que ensina a gente demais Menino chega fedendo porco Camisa do Vasco Entendeu? Filho pródigo Short do Fluminense Meião do Botafogo Menino chega derrotado Pai dele excluir Não Dá um banho nesse menino Primeiro ele abraça E beija aquele filho Porque Ele merecia uma dura Irmão Se ele tivesse dado uma dura nele Normal Quem mandou errar Mas ele começa a conversar A gente vê pela história Que o pai nem dá muito assunto E nem dá sequência Naquele diálogo Porque ele está interessado Em abraçar E em beijar Pastor Mas eu Sou de uma época Que Meu pai nunca me abraçou Meu pai nunca me beijou E eu estou aqui Também não Mas não Não quero reproduzir Para os meus filhos Aquilo que eu recebi De ruim Que aquela geração Foi muito fera Em resistência Em força Em fibra Mas eles tinham dificuldade De amar E de acariciar Mas não significa Que você não pode ser isso Com o seu filho Porque irmão Se você não entender Que a ficha deu uma mudada Que o tempo mudou Você vai ficar para trás É porque Tem gente que até Não É porque eu sou Esse tipo de marido Porque meu pai era assim Tem cara tão fresco Tão enjoado Que ele quer exigir Que a mulher dele Faz quina nas camisas dele Assim Um negócio assim Que chama quina Tem que fazer na calça Não meu irmão Está meio marrotado Dá três agachamentos E vai para o culto Maluco É nóis Eu tenho um primo Tão enjoado Ele fazia Minha tia Cozinhar feijão Todo dia Que ele só comia Feijão cozido Do dia Se tivesse meio frio O arroz O neném da mamãe Não comia O que que aconteceu Casou com uma mulher Meu irmão Virou o rei da marmitex Eu como marmitex Eu passo a fome Chupa capeta Vai bobal É assim Então tem cara Tem cara que Ele não entendeu Que às vezes O ciclo E os ciclos da família Vão mudando Tem procedimento Que não funciona mais Na nossa casa Aquela surra Que a mãe dava Na gente Aqui não funciona mais Minha mãe Era treinadora Do bop Meu irmão Vem Aquele saquinho Que põe na cabeça Mergulhava a gente No tanque E aí Vai fazer de novo É uma etapa Voadeira Cadeirada Tivesse passando Roupa Você passasse Só dava Entendeu Ai Eu estou traumatizado Mamãe me bateu Não tem isso mais Não existe isso Mas isso também Não funciona mais Isso não funciona mais Com os nossos filhos Não funciona Aquela surra Que nós ganhou Não adianta Você tentar reproduzir No seu filho Até os remédios Que nós tomávamos Mudou irmão Você tem coragem Da emoção De discórdia Para o seu filho Aquilo é a urina Do capeta Que é trem Quem já tomou aquilo Biotônico Fontoura Para abrir Até hoje Meu apetite Está abrido Não está nem aberto Come igual um louco Você tem coragem De dar biotônico Fontoura Para o seu menino Não dá mais Metiolato do ia Hoje parece que não dói mais É um negócio mais Mais né Mais clean Violeta Lembra que nós usava Violeta Rachava o canto da boca Assim Aqui no Rio de Janeiro Não tinha aquela banquitéria Rachava o canto da boca Assim Aí você Usava violeta Você ia para o colégio Parecendo o coriga do bátio Assim Com o negócio Lembra daquilo Esses meninos Não tem isso Os meninos de hoje Não sabem o que é Um edredom bicicleta Uma coberta Sapeca neguinho Bicicleta Aquela que você Tampava a cabeça O pé ficava de fora Você ficava pedalando Assim Lembra dela Lá aquela pedalada Os molecos não sabem Na minha época Meu irmão Ovo maltine Era vitamina de abacate Aqui tem vitamina de abacate É só ler em Goiás Que também tem né Bicho explodia Assim ó Negócio top Irmão Irmão Os meninos Os meninos mudou Você pode observar Rapaz Eu tinha criatório De pioi na cabeça Lêndia Falar lêndia Para o menino Hoje Não sabe nem O que é lêndia Até os catarros Nosso era mais verde Você lembra Aqueles catarrão Verde? Mais grosso Era mais concisivo Hoje é coriza Hoje não é catarro mais Você estava escrevendo Lá assim No seu caderno Lá no colégio Aí de repente Estourava uma bolha De catarro Lembra dessa? Os moleques Hoje não tem Essas histórias Para contar Irmão Mudou cara Rapaz A gente tinha Pano branco Lembra do pano branco As manchas que dava? Você lembra Daquela vacina Que a gente tomava Que era uma pistola De vacinar boi De longe vacinar você Na pressão Aquilo é o capeta O trem daquele Você está louco rapaz Até hoje Tem gente que tem um sinal A vida vai tomando Outra dinâmica E aquilo que o seu pai Não fez com você Você precisa esforçar Para fazer com seus filhos Precisa aprender A abraçar seus filhos Precisa aprender A acariciar seus filhos Precisa aprender A elogiar Meu filho Você vai chegar Em lugares Que eu não cheguei E por último Tem a ver até com isso Precisa aprender A encorajar seus filhos Davi no final da vida Davi errou muito Como pai Mas no final Ele chama o filho dele E diz Meu filho Deus viu Sangue na minha mão Eu não vou construir o tempo Mas você vai fazer Ou seja Você vai fazer Salomão O que eu não fiz Ser homem E toca o barco Que vai dar certo Porque Deus é conosco Aleluia Deus nessa noite Quer usar você Meu irmão Para você voltar Para aquela casa Para você ser um pai Presente naquela casa Diga glória a Deus Em nome de Jesus Segunda coisa Além de você ser Um supridor de carência Afetivo Você precisa aprender A monitorar diariamente Seus filhos Versículo 11 E passeava Mardoqueu Pessoal feminino Pai que dá banho E cuida de filho Você sabia que Quando a sua mulher Vê você cuidando Do filho dela Ela se sente cuidada E ela está doida Para dar uma voadeira Não sei de alegria Pentecostal Um são do touro selvagem Aleluia Aprendi isso Sou especialista Em dar banho E fazer dormir Estou especializando Em negócio Pastor Leandro Dar banho E fazer dormir Começa com historinha Massagem no pé É cinco etapas Começa contando a história Massagem no pé Massagem na cabeça Massagem nas costas Dá um tapinha Na bundinha E se não quer Dá um tapa Mais doído Para ele chorar E dormir É o nível hard O menino desmai E aí você está livre Aleluia Agora você chega em casa Bicho Você não faz nada Não, meu turno Já encerrou Encerrou não, irmão Você casou Bem-vindo ao clube Aleluia Está lá seus filhos E agora Tem pai que não participa De nada dos filhos O menino está estranho Só fica dentro do quarto E você nunca puxou Uma conversa com seu menino Cadê você, filho? O que está acontecendo, meu filho? Você está estranho Eu quero ser seu amigo Cadê você? A gente não pode queimar as etapas Das vidas dos nossos filhos, meu Eu No primeiro filho Eu falhei muito Enquanto pai Quem sabe no final Aqui eu conto alguma coisa Mas eu fico olhando hoje O meu mais novo O Benjamin Outra pegada E o Israel Depois dos cinco anos Dele também Eu resolvi reconstruir Uma relação minha com o Israel Era a fase do patati Vamos ver o patati Se você quer sorrir Vem com o patati Nosso Deus Aqui as palhaças Irmão dos céus Depois vem outra fase A fase do leve Depois vem outra fase A fase da nerf Depois vem outra fase Agora é o tal do Negócio de sift car Deus me lida que é trem Que trem car Sift car, né? Não chama o negócio do joguinho? Gosta de ir no cinema Queria ir ver o Eternos Falei, meu filho Esse aí não vai dar Porque tem dois Torcedor do Fluminense Lá que beijo É tenso Esse aí não dá Para nós assistir Mas eu quero ser presente Meu irmão Quero ser presente Na vida dos meus filhos Um pai presente Um pai que chega junto Cadê você, Esté? O que está acontecendo aí? Ô minha filha Tem pai que só traz O menino para a igreja Você nunca vem Num culto com o seu filho Eu quero te desafiar Meu irmão Vem num culto um dia Dos adolescentes Ou dos jovens da igreja Vem pular, meu irmão É nóis Mete um all-starzão Modo, sei lá Ativar Modo blogueiro Ativar, meu irmão Compra um all-star Mete uma camiseta Põe um boné para trás É nóis Sai do chão Vambora, menino É nóis Cadê você, rapaz? Quem seu filho tem andado? Quem são os amigos? Eu quero ser amigo Dos amigos dos meus filhos Digo com o Israel Chama essa galera sua Papai vai fazer um churrasco Só para os seus amigos Quer conhecer seus amigos Quem são eles? E aí, irmão? Você trabalha? Como é que é você? Conversar, irmão Quem são os amigos Dos seus filhos? Onde ele tem andado? Cadê você, pai? Cadê o seu monitoramento? Esse menino está diferente Você acha que só a mãe vai cuidar? Qual que é o grande problema hoje? A ausência masculina Na criação dos filhos E isso, meu irmão Deixa de comunicar Proteção Provisão E direção para a vida da criança E aí a gente deixa para as mulheres Uma função Uma função tem que ser nossa Presença masculina Forte Para o moleque olhar E sentir firmeza em você Cadê você, pai? É para você É essa A Bíblia diz no Salmo 128 Que o homem bem-aventurado O homem de sucesso É aquele que tem uma mesa E na sua mesa Os seus filhos estão comendo Os seus filhos vão comer Na sua mesa, meu irmão Diga amém Se você crê nisso Seus filhos vão comer Na sua mesa Diga aleluia Se você crê nisso aí, irmão Aleluia Repete essa palavra para alguém Os seus filhos vão comer Na sua mesa Fala isso aí Os seus filhos vão comer Na sua mesa Três perguntas fundamentais Que um pai precisa fazer Onde o meu filho está frequentando Com quem ele está andando E com o que ele está se envolvendo Você precisa aprender uma coisa Antes a gente não tinha que ensinar Porque a vida ensinava a gente A ser homem Mas hoje, meu irmão Você tem que fazer ato profético Na cabeça do seu menino Deus, está aqui o Israel Esse menino vai ser homem Vai casar com uma mulher Cheia do Espírito Santo Ô Deus, está aqui a Estéra Essa princesa minha, Senhor Vai casar com um homem Não vai ser fácil Deu a ser, mas amém Eu tenho uma estratégia Já que eu aprendi Com o pastor Ricardo Vasconcelos Meu amigo Na lua de mel da Estéra Eu vou tomar seis rivotril, meu irmão Vou acordar dois meses depois Com o netinho chegando Aceita que dói menos Aleluia Mas eu quero que a minha filha Case com um homem Cheio do Espírito Santo Eu quero que o Benjamin Case com uma mulher Cheia do Espírito Santo E às vezes a gente pega Meninos com 12, 13 anos Que tem trejeitos homossexuais E a gente quer jogar eles no lixo E a gente esquece Que isso é uma construção Homossexualidade não acontece Com 15 dias, meu irmão Nem com seis meses É uma construção da vida toda Que normalmente tem algumas causas principais Ausência paterna Ou uma paternidade falha e agressiva Às vezes Um abuso lá atrás E no caso nosso Que a gente está vivendo muito Um incentivo muito forte da cultura Mas a presença masculina Um homem É um calibrador sexual Dentro de uma casa Irmão Você tem filho homem Coloca o menino De bar do subaco Homem tem que andar com o homem Seu menino tem que andar De bar do seu subaco Você gosta de jogar bola? Leve ele para jogar Passou ele não gosta de jogar bola Põe ele para pitar o jogo Irmão Põe ele para marcar Gosta de pescar? Leve ele para pescar Menino tem que fazer Coisa de menino Meu irmão Menino tem que fazer Coisa de homem E a gente tem que incentivar isso Treinar os moleques De vez em quando Dá um pedala robinho nele É nóis Minha mulher no início Meu irmão Ficava doente comigo Mas o Israel Era MMA até hoje Brincadeira que eles mais gostam Lá em casa Brincadeira da toalha Toalhada na cabeça Nas costas Até a Esther está gostando Irmão É murro Lá em casa tem um sofá Que tem uma almofada Cada almofadado Que o moleque sai rodando Assim A minha mulher Tadinho Olha lá Vê se ele está chorando O moleque levanta assim Infeliz Treinamento meu irmão MMA É nóis É tapa Chute Cadeirada Vambora Agora tem pai Tem mãe Que o menino Às vezes vai para o acampamento Da igreja O moleque tem 14 anos A piscina 1,40m Meu filho Leva a boinha de braço Aí está lá o quicão O cara 1,90m Os moleques de oito Tudo é grande Com a boinha de braço A piscina 1,40m Irmão Porque a mamãe mandou Aquele patinho do quico Sai para lá Irmão O homem A presença masculina Dentro de uma casa Forte Faz o menino olhar e dizer Eu quero ser um marido Igual ao meu pai Eu quero ser um marido Igual ao meu pai Eu quero ser um homem Igual ao meu pai Eu quero trabalhar Igual ao meu pai Eu quero ofertar Ajudar a igreja Dizimar Dar glória a Deus Ser crente Transformar Igual ao meu pai Com a menina Não é tapa na cabeça Menina é abraço Menina é cheirar O cabelo dela Dizer Minha filha Você é uma princesa Fala isso com a Estéia Desde quando ela era pequena Estéia Desfila para o papai Ela desfila Me dê esses cachos Porque esses cachos É tudo meu Estéia É tudo meu Meu Deus do céu Que cabelo Você é linda Minha filha Você é uma princesa Menina é carinho De ouvir um testemunho Que eu falei Essa eu vou repetir Com a minha filha Pai Na primeira menstruação Da filha Comprou um buquê De rosas Escreveu uma carta Minha filha Hoje inicia-se Um novo tempo Na sua vida Você vai ser uma mulher Cheia do Espírito Santo de Deus E uma mulher Que o Espírito Santo de Deus Vai te fortalecer Para abençoar essa geração Aí o pai contou Aí depois veio A menina Que hoje já é Mãe de filho E ela contou chorando Que ela jamais esqueceu Da atitude daquele pai Falei Essa eu anotei Para fazer com a minha filha Marque o coração Da sua filha Marque o coração Do seu filho Com momentos Que eles não vão esquecer Às vezes não é a Disney Meu irmão Pode ser um parque Mais perto da sua casa Que eles vão achar bom Você leva uma pipoca Um suco E dá a tapa Na cabeça do menino E correr atrás dele Naquele parque Porque não é sobre lugares É a sua presença É você que vai fazer a diferença E Deus está levantando Aqui nessa noite Homens Vou repetir isso Deus está levantando Aqui nessa noite Homens Que vão fazer a diferença Na sua casa Homens que vão monitorar Homens que vão ter uma presença Forte dentro da sua casa No sentido de ser Supridores Carinhosos Profetas Para a sua casa A sua boca Meu irmão É uma fonte poderosa Para dizer para o seu filho Meu filho Você vai crescer Você vai prosperar Você vai chegar Aonde eu não cheguei Você vai em lugares Que eu nunca fiz Você vai alcançar Aquilo que eu jamais alcancei Porque você vai ser um profeta Para a sua geração Aleluia Aplauda o nome de Jesus Aí irmão Aleluia 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 Você que está aqui Nessa noite Já estou caminhando Para o fim Se não fica tarde Tem mais dez minutos Aqui Uns cinco minutos Tem aqui Você aguenta aí irmão Fala amém Eu gosto do Mardoqueu Porque tudo que ele fala Para a Esther A Esther Executa Meu irmão E ela só executa Eu não tenho dúvida disso É porque Ela vê nele Um forte Exemplo Você quer que seu filho Seja uma benção Começa dando o exemplo Até dez anos Seu filho precisa Da sua presença De dez anos Para lá Ele precisa do seu exemplo Até dez anos Você tem que brincar muito Ser muito presente Depois também Mas acredite Os nossos filhos Começam a ter Uma leitura diferente Depois dos dez anos E eu estou vivendo isso Lá em casa Com meu filho Israel Que agora tem onze anos Vai fazer onze anos Ele agora Precisa ver o meu Exemplo Que até dez Você dá uma mascarada Não meu filho Não é isso que você viu Não Depois dos dez Meu irmão O moleque já está acelerado Aí ele precisa Do seu Exemplo E exemplo É uma coisa que A minoria Que teve Eu sei disso Nós somos um país Que há um problema Muito sério Na nossa nação De pais Que são amorosos Poucos aqui Eu tenho certeza A minoria Teve um paizão Tó Um pai que sentou Com você Explicou sobre a vida Um pai Que na sua lua de mel Te chamou assim Meu filho Uma mulher Funciona sim Sexualmente Alguém aqui Teve uma aula De sexualidade Antes de casar Levanta a mão Glória a Deus Internacional Exceções Olha aí Três Poucos de nós aqui Recebemos uma paternidade Forte E se a gente Não vigiar A gente reproduz Para a próxima geração Coisas piores Do que a gente Recebeu Eu já Eu já Lavou meu coração Mas eu Mas o meu pai Meu pai é um bom homem Mas ele não consegue Até hoje Como o avô Por exemplo Amar os netinhos No sentido de chegar Aquele Meu pai não consegue Ele não conseguia Ser assim comigo Eu tinha aquele som Uma vez meu pai Coloquei eu dentro Um fusca dele Eu com 14 anos Hoje você vai aprender Dirigir E ele meio manguaçado E eu Errei lá A marcha Meu irmão E meti esse Fusca Numa cerca Assim Na roça Do meu avô E ele liberou Uma palavra Sobre minha vida Que eu acho Que nem ele Sabe disso Rapaz Você nunca vai dirigir Você é burro demais Meu irmão Vou tirar minha carteira Eu tinha 25 anos Eu tinha um bloqueio Meus primos Tudo dirigia E eu não conseguia dirigir Uma palavra Foi liberada Sobre a minha vida E aí eu fui juntando Isso por muito tempo Até eu conversar Com a minha tia Que é a irmã mais velha Do meu pai Minha tia um dia Me disse Meu filho Você conheceu O seu avô Como um avô Mas hoje Eu vou te apresentar O seu avô Como um pai O seu pai É o irmão mais velho Que a gente tinha Irmão mais velho Na nossa época Ele não era irmão Ele era o segundo pai Ele tinha que trabalhar mais Para ajudar a alimentar os outros Seu pai Seu pai não teve infância não Seu pai foi jogar bola Depois de velho Nem jogar bola Ele podia Ele tinha que trabalhar Mais do que todos Ele era o mais velho Dos irmãos Seu pai Apanhou com o sol quente Ele não dando ponto De trabalhar E seu avô Esforçava E fazia ele esforçar De barra de chuva E de sol Seu avô Hoje é bom Como avô Mas seu avô Nunca me abraçou E aí Lágrima descendo Assim meu irmão Minha tia Cinquenta e tantos anos Me contando isso E acendei uma luz Na minha cabeça O meu pai Ele só passou para mim O que ele recebeu Então eu não posso Cobrar dele isso E aí um dia Depois disso Eu fui conversar com a minha avó Aí minha avó Foi falar assim Doas três gerações Da vida da família Do meu avô Todos homens assim Homens que tem bloqueio Na área da paternidade Homens que foram cruéis Com os filhos E ausentes E ao mesmo tempo Que convivia Mas via o filho Mais como empregado Do que como filho Mas Jesus chegou Na minha vida Aleluia Jesus chegou Na minha vida Irmão E não só Jesus Na minha vida Chegou o Mardoqueu Por que eu simpatizo Com essa história? Eu tive um Mardoqueu Na minha vida O nome dele É o Tijoão Tijoão O dia que tiver Um curso na igreja Curso de Ti Ele tem que dar um curso Para Ti Pensa no Eu não sei se você tem Um Tijo Top aqui Todo mundo tem um Tijo Top Tem ou não é? Tem aquele Tem Tijo que parece Que a gente dá até mais certo Do que com o pai Alguém tem um Tijo assim? Você tem um Tijo massa assim? Cara, meu Tijo Era um cara participativo Na vida dos filhos Presente Um paizão Um Mardoqueu Que ainda me colocava no bolo Foi através desse Tijo meu Que eu conheci Jesus Que eles me levavam para a igreja Atenas da minha mãe Eu desde os meus quatro anos Frequentei a Assembleia de Deus de Mandureira Porque meu tio E a minha tia Eram assidos Meu tio tesoureiro Por vários anos na igreja Sempre vi meu tio Ofertar e dizimar E aprendi a lei da generosidade Com aquele homem Que era presente Aquele homem Que depois que ele fechava O trabalho dele no sábado Ele pegava a gente e falava Vamos lá para a rodoviária Aí lá ele fazia a competição Quem comia mais coxinha E bebia mais baré É a competição Mais rápido Punha lá duas coxinhas Quem comer mais rápido Ganha um dinheiro Meu irmão É coxinha para dentro E a baré Alguém lembra da baré? Não sei se teve a baré aqui Ela tinha mais gás Do que os outros Você chorava assim Você bebia assim Mas só via menino chorando E bebendo baré E coxinha para dentro Nunca esqueci disso Meu tio A cada ano Levava a gente uma ou duas vezes No mutirama em Goiânia Que é a Disneylândia Do pobre Goiânia Meu irmão Primeira vez que eu vi Uma roda gigante Falei Resga Que trem grande Nós não conhecia O gudão doce Eu e meu primo Saulo Faleceu ano passado Comprou o gudão doce Eu fiquei olhando aqui Meu primo vacilou O dele caiu Foi lavar Ficou só o palitinho Tão lesado que era Eu não sabia O que era o gudão doce Foi lavar Eu vou lavar o meu Um dia eu pregui na igreja Do meu tio Contei com riqueza de detalhes Tudo que ele fez comigo As brincadeiras Levava a gente no rio Para jogar tarrafa Uma rede A gente andava dois quilômetros Dentro do rio Pegava a cara da gente Afogava Jogava areia Que tio massa Nunca esqueci disso Deus colocou Um mais do que eu Na minha vida E esse tio me inspirou A acreditar na família Porque eu também cresci Numa família disfuncional Eu cresci Vendo meu pai e minha mãe Brigando durante Trinta anos Que foi com trinta anos Que eles divorciaram Eu convivi Vendo aquele casal Sem um ato de romantismo Sem um diálogo Só discutindo Eu cresci nessa família E eu tenho certeza Que você simpatiza Com essa história Que você também foi assim Mas meu irmão Jesus chegou Na nossa casa Hoje eu tenho prazer Ir no cinema Com meu filho Tenho prazer De sábado de manhã Pegar meus meninos E ir lá no camelote Para comprar Para renovar Os brinquedos deles Eles amam isso São momentos Que vão marcar O coração deles Que eu recebi E mais do que isso Eu tenho um sobrinho Que é o Isaac E ele não é meu filho Mas eu quero ser Um mais do que eu Na vida do Isaac Eu quero que ele Ande com Deus Porque você Não só vai ser Um pai presente Você vai adotar Pessoas Sobrinhos seus Você sabe Que não tem pai Alguém da igreja Que vai inspirar Em você E vai dizer Eu quero andar Com esse Deus Que o meu tio anda Eu quero andar Com esse Deus Que esse tio tem Diga glória a Deus Eu quero dar um recado Para você Que casou Com uma mulher E você Casou sabendo Que ela tinha filho Se você Não gerar o filho Ou a filha dela Dentro do seu coração Seu casamento Não vai para frente E não vai ser feliz Pastor Mas não é fácil Eu também Eu imagino Que não seja Mas você sabia Que ela tinha filho Você sabia Que ela tinha filho Se você Não ser um mardoqueu Não ter essa capacidade De gerar no seu coração Um filho Que fisiologicamente Não é seu Mas espiritualmente Ele pode ser seu Eu sei de histórias De pais Que adotaram Nesse sentido Casou com uma mulher Que às vezes Teve um histórico Casou E o filho Às vezes parece Mais com ele Do que os próprios filhos Você já viu isso? Alguém já viu essa história? Você fala Não, achei que era filho mesmo Sabe o que meu irmão? É quando o cara Gera no coração Deus me trouxe aqui Essa palavra é pra você Essa palavra é pra você Meu irmão Que precisa voltar Pra aquela casa E ser um pai Mais presente Você precisa desligar Seu celular E ligar seu coração Pra abraçar mais Pra beijar mais Pra dizer Meu filho Eu tô aqui Pais que estão Precisando voltar Pra casa Nessa noite Primeiro você não vai abraçar Primeiro você vai Regularizar A sua situação lá Você tá precisando Pedir perdão Pra aquela galera Seu filho Tá ferido Com você Sua filha Tá ferida Com você E você Precisa Reconstruir Pontes Dentro da sua casa Quem tá comigo aí Irmão Diga glória a Deus Em nome do Senhor Jesus Você pode ficar de pé Nessa noite Passei do horário Aqui Senão o Jorge Vai me bater Não é um assunto Não é um assunto fácil De falar Porque eu sei Que todos nós aqui Boa parte Não teve esse pai Legal Quando meu filho Nasceu Israel Eu cometi Umas falhas Assim gravíssimas Primeiro eu não fui Buscar minha esposa Na maternidade Mandei uma tia dela E tava No início Da nossa confecção Ganhando dinheiro Falei Não, sua tia vai Errado Aquele menino Foi crescendo E eu no ápice No início Da nossa Empresa Trabalhando muito Até os seus Cinco, seis anos Eu via Que aquele menino Ele foi murchando Foi ficando Diferente comigo Porque eu dispensava Ele Coisas erradas Eu levava meu filho No início do colégio Eu levava nervoso Tchau Eu tinha Uma birra De levar a menina Em colégio Encontava ele rápido Jogava ele Vamos lá rapaz E um dia Eu deixei a mão No colégio E aquela cena Marcou meu coração Ele ficou olhando Pra mim assim Sabe Com aquela carinha Eu andei um pouco assim E o Espírito Santo Falou fortemente Isso não é o que eu tenho Pra sua vida Isso não é o que eu quero Que você faça Com o seu filho Parei aquilo Cai irmão Comecei a chorar Mas copiosamente Comecei a ter decisões Diferentes A respeito do meu filho Israel Até hoje O primeiro filho Ele pega a gente Numa fase tensa Porque a gente parece Que tem aquela maturidade Aí vem a ester Totalmente fiz questão De participar do parto Tira foto Beijo a mim Até vídeo A gente fez Que a gente vai amadurecendo Mas por um tempo Eu quase reproduzi Com o meu filho Aquilo que eu recebi E eu não quero ser assim Eu quero marcar o coração Do meu filho Eu queria que vocês Colocassem a foto aí Eu acho que eu mandei A foto pra mídia Meu irmão Eu tenho filho Só filha Abençoada Pensa num cara Especialista Fazer menino Sou eu Olha aí Você que pensa Pensa nos moleques Top São os meus filhos Agora essas três pessoas aí São flechas na minha mão Flechas quem lança é a gente E tem muita gente Que nessa noite Que precisa ouvir isso Você precisa refazer A sua rota como pai Você está arrebentando A sua empresa Está batendo Todas as metas A conta está fechando Está no azul Mas a pergunta é Guerreiro E seus filhos Cadê você lá Porque não é sobre Viagem cara É sobre tempo de qualidade Pode ser num parque Perto da sua casa Repito Se for duas horas lá Eles querem você Agora tem gente aqui Nessa noite Que não recebeu Uma paternidade Homens que talvez Talvez não Num grupo desse aqui Não é incomum Homens que foram abusados Porque o pai Deixou um tio cuidar Ou um pai Que era descuidado Às vezes foi num vizinho E passou por um Abuso lá na infância Isso marca a sua vida Isso marca você Você que teve um pai Ausente Agressivo Enquanto você Não arrumar Sua vida Com seu pai Algumas coisas Na sua vida Não vai fluir Tudo na vida De um homem Acredite nisso Tudo na nossa vida Gira em torno Eu quero orar por você Pode vir É muito isso Eu sei que é Pode vir Isso Sai do seu lugar Vem aqui à frente Sai do seu lugar Sai do seu lugar Vem aqui Eu quero orar por você Pastor eu tenho um problema Com meu filho Eu não consigo Criar uma ponte De contato com ele Deus vai quebrar Essa barreira Aqui nessa noite Sai do seu lugar Eu quero orar por você Eu quero orar por você Pode vir Eu estou esperando você Homens que tem dificuldade Ou tem uma limitação fisiológica Ou a sua mulher tem Para ser Mãe Eu quero que você fique A minha esquerda aqui Montar o passo Eu quero que vocês fiquem aqui Que eu quero orar por vocês aqui Você que ainda não tem Fique por uma limitação fisiológica Deus vai fazer um milagre Eu quero que vocês fiquem aqui Nesse lugar aqui A esquerda aqui Que eu quero liberar uma palavra Sobre a vida de vocês aqui Você que tem vontade de ter filho Você que não tem Por uma limitação fisiológica Fique aqui Eu quero orar por você Do meu lado esquerdo aqui Do meu lado esquerdo Há um ambiente profético Aqui nesse lugar Eu vou confiar Eu vou confiar Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu salento Eu vou confiar Eu vou confiar Minha vida em ti Tu és meu curamento Eu vou confiar Só de gente Aleluia! Não vou ser abalado Não vou ser abalado Eu vou ler o dia Dessa semana Para celebrar Com seus filhos Eles querem a gente Eles querem o nosso beijo O nosso abraço A nossa palavra Para o afeto E dizer Filho Você vai chegar Em lugares longe E você que está aqui Nessa noite Que teve um pai Agressivo Não culpe ele Pode ser que ele recebeu isso E reproduziu com você O que ele recebeu Limpe o seu coração Deixa a sua vida fluir Se você for homem de verdade Ainda essa semana Esse ano No Natal Chame ele para uma conversa Diga pai Foi muito tempo Escreceu na minha vida Mas eu quero pedir perdão Para o Senhor Eu quero resolver isso Na minha vida Acredite meu irmão Isso é profético Isso é profético E faça com os seus filhos O que o seu pai Nunca fez com você Deus deu o poder Da gente decidir meu irmão A minha geração Vai ser uma geração abençoada Que meus filhos Vão receber de mim Carinho, presença, apoio Eu quero chegar junto Ô Israel Vamos lá É nós Pai, vou comprar o primeiro carro Vamos lá meu filho Vamos ver Pai, estou querendo casar É nós Vamos ajudar Cadê você, pai? Cadê você? Chote que se aramás E essa noite Eu quero fazer essa oração Porque Deus vai limpar o coração De muita gente aqui O Espírito Santo de Deus Se você quiser chorar Pode chorar Porque meu irmão Eu já fui tratado E até hoje Quando eu falo disso Isso mexe comigo Isso mexe com muita gente Mas o Espírito Santo de Deus Está aqui nessa noite O Espírito Santo de Deus Está aqui nessa noite Começa a orar Começa a orar Começa a orar Deus está ministrando O coração de homens aqui Deus Senhor Eu ministro a cura No coração de gente ferida Homens que foram abusados Homens que tiveram Um pai agressivo Alcoólatra Homens que viram O pai no tráfico Na prostituição E nunca recebeu Um abraço Um beijo Um carinho Uma palavra de incentivo Para dizer Você vai vencer Eu tenho orgulho De ser seu pai Ele nunca ouviu isso E muitos Às vezes escolheu Ou ouviu Até palavra de derrota Você nunca vai vencer Na vida Você não vai chegar Muito longe Mas nessa noite O Senhor está curando Esses homens Que eles vão sair Daqui dizendo Para os seus filhos Meus filhos Eu te amo Minha filha Eu te amo Meu filho Você é o campeão De Jesus Minha filha Eu estou aqui Minha filha Eu estou aqui Meu filho Eu estou aqui Eu tenho orgulho De ser seu pai Ará bará Ará bará Deus eu quero liberar Uma palavra Sobre aqueles que Tem alguma limitação Fisiológica Que não pode ter filho Que estão aqui Deus poderoso Traga cura Eu quero liberar A cura Aqui debaixo Do sangue De Jesus Homens que tem Vontade de gerar É por alguma Limitação nele Ou na sua esposa Mas a mão do Senhor Está passando aqui E essa igreja Vai contar Testemunho de milagres Gente que ainda Não é pai Senhor eu quero Liberar essa palavra Sobre aqueles Que ainda não são pai E que serão pais Que vai ter Esse desejo De ser um pai Abençoador Um pai que vai ser Um construtor De profeta Gente que vai Abençoar a sua Geração Barabarabassá Hein? Vai querido Nos ajude A ser impulsionadores Nós não vamos Bloquear Nós vamos Impulsionar Os nossos filhos Para cumprir O propósito E a vontade Que o Senhor tem Para a vida deles Deus É séria Que te quer Minha salvação Olha aqui para mim Eu encerro aqui Diga assim Eu creio Mais alto Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Mais alto Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Queria que você escolhesse Dois ou três homens E desse um abraço aí Nós já abençamos Esse negócio Que passou Pera uma palavra Na vida dele Alguns vão começar A chorar Deixa ele chorar Porque as vezes O pai nunca abraçou ele Abraça ele Diga a um pai poderoso Que ama a sua vida A um pai poderoso Que quer resgatar você A um pai poderoso No céu Que quer transformar você E a sua transformação Vai afetar gerações Isso, isso Abraça alguém Chore com alguém Diga aí Eu quero ser seu parceiro Nós seremos pais abençoadores Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser Ele é santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos E mostra Deus Mostra quem tu és Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser Não vou ser Avalado Nós não poderíamos Nós não poderíamos terminar Então não perca essa oportunidade A oportunidade para você voltar Para a casa do pai Aquele que estava distante Estava longe Hoje o Senhor está dizendo Vem filho Vem filho meu Tu estava morto Mas hoje Mas hoje Você vive Você pode ter uma nova vida Uma vida transformada E edificada Para que você tenha uma vida Totalmente diferente Da que você viveu Até agora É só você dar um passo Você que está na sua casa Digita aí Eu quero Um novo começo E para você Que está aqui no auditório Se você estava longe Dos caminhos do Senhor Diante dessa palavra Que você ouviu O Senhor hoje Está dizendo para você Filho Volta Para a casa Do pai Hoje é dia de reconciliação Hoje é dia de renovo Para você Ele tem saudade de você Ele está ansioso E ele te aguarda Para que você Não fique mais distante dele O tempo de distância Se encerra hoje Malaquias 4,6 diz Que o coração O coração dos filhos Se convertem aos pais E o coração dos pais Se convertem aos filhos E eu creio Nessa noite Que tem homens aqui Que vão tomar Uma decisão E não vão voltar Para casa Da mesma forma Que chegaram aqui Vai ter um tempo Agora Eu vou contar De um até três Para você E eu te garanto Que a sua vida Nunca mais Vai ser a mesma Se você sair Do seu lugar Então quando eu contar De um até três Não espere Não espere Daqui a pouco Não espere o amanhã O pai Hoje deseja te receber Como nunca Ele tem Saudade de você Ele tem amor Para você Ele te vê Como filho Ele te vê Como amado Ele te vê Como justificado Ele te vê Para que você Seja O homem Segundo o coração dele Para estar aqui Ao lado dele É isso aí Eu vou contar Como esse homem É que já tomou A decisão dele Eu vou dizer Um, dois, três Levanta tua mão aí Não deixe Para depois Que você pode fazer hoje O Senhor pode mudar A tua vida hoje Por muito tempo Eu entendia Que o meu pai Por todo o amor Por todo o cuidado Por tudo aquilo Que ele me dava Mesmo assim Em alguns momentos Da minha vida Eu entendi Que ele Não Falou Aquilo que Deveria Para mim E simplesmente O que eu achei Naquele momento Era Quando eu mais Precisei dele Ele não esteve presente Quando ele esteve Sempre presente Mas demorou Anos Para mim Eu nunca tinha Falado isso Dessa forma Que eu estou falando Mas que você Entenda de uma vez Por todos O passo de fé Que você der Para sair daí E para viver Um novo começo Em Cristo Jesus Pode fazer a diferença Na sua vida Você nunca mais Vai viver A rejeição O abandono A solidão Deus hoje está Te trazendo Para cá Para que você Viva Um novo começo Amém Aleluia A palavra de Deus Ela diz que Existiam Noventa e nove Noventa e nove Ovelhas Mas o Senhor Buscou uma Ovelha Eu entendo Que tem ovelhas Aqui Que ela está Desgarrada Mas a vergonha Está te impedindo De você vir Está olhando Para o lado Está achando Que esse não é o momento Posso deixar Para depois Meu irmão Nós só temos Um momento de vida E o momento de vida Ele se chama hoje Eu não preciso Ficar forçando A barra para você A salvação Ela é individual A salvação Ela é individual Um dia Eu estive aí Onde você está Irmão Mas tudo mudou Quando eu tinha Eu vi um passo De fé Liguei para minha esposa E falei Hoje eu estou Voltando para casa Estou largando O emprego Porque eu acreditei Que na vida De um Homem chamado Abraão Aquele homem Se tornou O pai da fé Ela falou Vem para casa E quando eu cheguei Em casa Eu disse Me diz onde tem Uma igreja E ela falou Só tem um culto De oração Numa igreja E eu falei Então é lá Que eu vou entrar E naquele dia 24 de março De 2006 A minha vida Nunca mais foi a mesma E sabe o que eu quero dizer Para vocês Que tomaram Esse passo De fé Mas você Que está aí Ainda Você tem A mesma oportunidade Deles Você só não vai Poder dizer Depois Que ninguém Te deu oportunidade Para você viver Um novo começo Porque é uma questão De decisão Irmão Mudar de vida É uma decisão E de repente Você só está Vivendo a sua vida Do jeito que está Porque você Escolheu Mas não foi Deus que escolheu Ele quer o melhor Para você Ele quer um tempo novo Para você Ele quer ser o teu pai Ele quer te amar Ele quer estar junto De você Mas para isso Você precisa Tomar uma decisão É de você ir Até ele Então meu irmão Eu não vou Matosar o teu tempo E eu vou começar A orar por esses homens Você Que está nos acompanhando No Youtube Se você entendeu Tudo que o Galdino Hoje falou nessa noite Sobre paternidade Sobre o amor De um pai Para um filho Essa é a oportunidade Para que você Nunca mais desista De ser amado Verdadeiramente Genuinamente Por um Deus Que se compromete Com você Que ele jamais Vai te abandonar Ou te rejeitar Então escreve aí Eu quero Um novo começo Amém irmãos Amém Amém Desses homens Escreve o nome deles No livro da vida Para que a partir De hoje Eles possam viver Um novo começo Uma nova história Eis que as coisas Velhas se passaram Eis que tudo Se faz novo Senhor Sobre a vida deles Um tempo Um tempo de prosperidade Um tempo de graça Um tempo de favor Um tempo onde O teu poder A virtude do Espírito Santo Vai empoderá-los Vai levá-los A cada um deles Pai A um tempo De crescimento Exponencial E de mudança Senhor Em cada uma Das suas vidas Em seus lares Em cada ambiente Onde eles pisarem A tua manifestação A manifestação Da glória de Deus Se fará presente Tornando cada lar Cada família A abençoada Para a honra E glória Do teu nome É isso que nós oramos A abençoando A vida deles Hoje Para todos sempre No nome de Jesus Amém Amém E amém Tem gente feliz Com salvação Aê Aleluia A salvação O meu filho Estava perdido Mas ele voltou A vida E vida Em abundância Eu queria dizer Para vocês Que a palavra De Deus Diz Que quando Um pecador Se arrepende A festa No céu E se a festa No céu Na Lagoinha Niterói Nós fazemos Uma festa Também Para cada um De vocês Ok Você está preparado Você está preparado Eu vou contar De um Até três E depois Vocês vão se virar E vocês vão ver A sua nova Família Uma família Que te ama Que te abraça E que está aqui De braços Abertos Para recebê-los Ok Está preparado Vamos lá Vamos lá Lagoinha Vamos Máximos Vamos Um Dois Três Sejam bem-vindos Vivos Aleluia Glória a Deus Seja muito bem-vindo A um lugar De novos começos Tudo só faz sentido Se for por você Seja muito bem-vindo A todos aqui Nós encerramos aqui Agora a nossa transmissão Até quinta-feira Culto Pray Domingo Dez horas Dezoito horas Até lá Boa semana Semana abençoada Beijo Tamo junto Galera aí no brinde Galera no brinde Pega aqui O seu brinde Aqui com a produção Adesivo Ela Foda Tchau 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 Tchau